Eu queria dizer uma coisa, eles três são amigos de verdade Se a Bregu brigou, foi culpa do Edu Coro Fala galera! Estamos aqui hoje, aqui do aniversário do John Vlogs de 23 anos Eu lembro bem o que é dessa idade Há 10 mil anos atrás E pra esse vestirio o cara organizou um cassino Obviamente é um cassino de brincadeira, mas a festa é de verdade Quer dizer, deixa eu ver, peraí É de verdade mesmo Bom, vamos entrar lá, ver quem veio Conversar com o rapaziada, encheu o saco de todo mundo, obviamente E vamos que vamos Bom, e a jogatina não para solta, ó Tá tendo uma mesa, acho que de blackjack E vamos ver quem tá lá Ah, beijou todo mundo, não quer falar comigo aí? Acabei de chegar, cara O que você fez o cabelo, no bruxão? Tá bonito ou não? Cara, tá diferenciado Tá diferenciado Bonito, não é a palavra certa Achei assim, terrível Peraí, deixa eu fazer um negócio Nós já se beijou, beber do mesmo copo não tem problema, pô E o pessoal gostou mais do beijo do Muca do que eu pegando 50 mulheres, dois Queria até pedir desculpas aí, qualquer coisa Não, tá suave, tá suave Vamos outro, então Não, que isso Tá vendado aquele lá, ô Muca Bom, vamos beber Fazer esse o quê, né? Ô, o que você tá bebendo, né? Cara, eu tô tomando um gin tropical Trô, 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 trô Você não tá no Projeto Academia, todo fortinho? Beber um dia pode Última vez que eu bebi, não foi no meu aniversário Tem dois meses E a última vez que você fez amor? Vamos deixar baixo, vamos deixar baixo A 20 anos Ô, que isso, que isso Ô, irmão dele, irmão dele Tô, tô tom que me envergado Ô, Boca É seu irmão perdido? É, pô, tá grávida Prazer, meu nome é Cleitinho Você também é filho da Diana? Sou, pô Então, você é mentiado também? Isso aí, tudo família Sabe o que é mentiado? Não Eu namoro sua mãe Me botou o chefe, rapaz Tá ganhando ou tá perdendo? Vai tá roubando Olha aqui no bolso, ó Vai pegando aí Era do dealer ali, ó Não roubou tudo, ó Nós foi catando uma, catando outra é o seguinte se não vou durar uma pra mim só tem bandidinho que é o dono da blaze é bem-vindo ao maior forrador da blaze eu a ficha dos caras e olha aqui quando quebra essa banda dele vou falar agora com a mulher da minha vida vamos ver se consigo terminar esse relacionamento nossa ela sempre maravilhosa a tatuagem meu nome é o que a bunda está na pouca esquerda na direita a direita da vaga caso você separe em um caso nenhum você não sabe andar sozinha mas aí tô ligado nos seus comentários na foto da minha mulher entendeu aí fudeu vocês estão casados é noivado ainda tem mas tipo se ficasse solteiro um dia que esse moleque fez então especial para amarrar com a mandinga macumba ilusão de ótica vamos deixar baixo cremosinho fugitivo da mansão maromba agora tá aí se dedicando a jogos já perdi foi tudo aqui irmão tô com o azar no amor no jogo azar no azar o rebond fica aqui cada um certo eita caralho 16 mas tem mais uma obrigado amigo você é um amigo por essa ajuda eu mereço 50 adeus de coração cê deu pra pintar a unha agora não pintei a unha sem dar olha depois eu que sou velho é já tô acumulando uma certa idade também né a primeira vez que eu chamei de velho foi lá atrás na era paleolítica hoje a gente já tá maduro né vamos dizer não fala em maduro que não os problemas é hoje em dia é muito fácil de interpretar de maneira equivocada e outra o pessoal tira tudo de contexto você hoje em dia parece que o beabá o abecedário virou o que o beabá virou o b o o b dependendo se você tiver naqueles dias eu não não assuma esse beabá agora essa festa ficou boa é da hora que saudade de você eu não deixava ver que nós não pode falar ae é foda você sabia que a sua ex está aqui com o outro eu não achei eu não achei olha ana faz o favor vai compor música e não me enche o saco eu não sei se você gostei senhor isquipinho está sendo bom marido muito bom marido Nossa, que safadeza na festa. Que palhaçada que é esse aniversário, posso saber? Tá gostando? Tô achando animal. Eu achei que eu vim aqui e ia estar todo mundo de boa. Meu mano, eu estou trilouco, peço desculpa qualquer no YouTube, mas pode postar, viu, editor? Nunca achei que minha festa ia estar no seu canal. Eu não poderia vir na sua festa e não fazer um vídeo. Primeiro, que eu quero capitalizar nas suas custas. E segundo, porque eu te amo, você é um moleque, você sabe, nunca liguei. Eu tenho alguns poucos amigos na internet. Eu te amo muito, você sabe disso. Entra um no cu do outro, vai um do outro pra casa. Você merece aniversário sem curtir. Fez um festeirê aqui. Amanhã eu tô chorando pelo valor da velha. Não me engana não. A Blaze paga. Mas não pagou tudo, não. Aí ele fudeu. Dois dos piores youtubers reunidos. É quem? Família do Dinossauro? Que? Pode pôr aí, editor, a foto do Rob do Família do Dinossauro. Ah, não é de rir, né? Que negócio é sério, mano. Quando você começou a se relacionar com esse tipo de gente? Calma, meu irmão. Ele é high score igual eu. Por quê? O que ele faz? Pegadinha. Quer uma pegadinha? Não. Calma, meu irmão. Ô, Zóio, você tá bem? Com bebida, qualquer um fica bem, garai, nesse mundo. Realmente. E sem bebida? Sem bebida, o mundo tá bem caótico. Tá difícil de enfrentar. Caraca. Mas a gente tenta, entendeu? Risão, ó. As fumaças falarão por mim. Seria o quarteto fantástico? Fantástico. Gostei, gostei. Quem é que é mais sua amiga? A Bruna. Vem cá, Bruna. Oi, Vida. Ela me chamou de Vida. É golpe. Ela é assim com todos? Sim. Ah, tá. Que tristeza. Você vai mandar uma cantada? Quer que eu te manda uma cantada? Quero. Na mesa de Black Jack, eu não sei se você vai sair vitoriosa, mas o meu coração você já ganhou. É o puro golpe. Ué? Ele é velho. Acabou com o esquema dele. A sua avó tá me chamando de velho. É, com a mão do boca, zero nós. Você quer me mandar um com a mão do boca? Não, já peguei ela. Eu vou te quebrar tudo. Eu já peguei. Você não tem ideia. Você se ciumenta. Você quer me dar um beijo. Você me deseja. Você quer meu corpo. Você quer um coroaço. Um beijo. O negócio dele. Você quer fazer um coroaço. Ah, não. O que eu faço? Tá louco? Aquela senhora tava me atrapalhando. Desculpa. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Fui convidada pelo John e eu tô amando demais a festa. Tá tudo perfeito. Até os convidados estão perfeitos? Todo mundo muito lindo. Pra onde você olha lindo? Tudo. Olha pra mim, vamos lá. Caralho, que susto. Minha Muriçoca! Caralho, que saudade. É Muriço-teste? Esse aqui é o Muriçoca. Já pegou minha mulher, mas ele é gente boa demais. Você tá pegando minha mulher. É diferente. Você já levou ela pra Disney? A gente foi, né, Muriçoca? Caralho, eu sou um merda, Muriçoca. Quer ir pra Disney e papai te dá? Oi? Você não entendeu? Nem eu também. Pelo amor de Deus, Heloísa. O que você tá fazendo com esse cara? Eu não sei. Ele é calvo, careca. Mas ele é bonzinho, Muriçoca. Que você gosta, gente que parece velho, eu já sei. Agora... Caralho, eu achei que ele não ia me pedir em namoro, Muriçoca. Eu te pedi em namoro? Puta. Olha pra lá. Você teria aceitado? Eu acho que teria. Putz. Aqui não existe ciúme. Se você conseguir, ela é sua. Eu vou embora. Tá puta. Se você conseguir, ela é sua. Tá puta. Vai tomar no cu. Agora, Muriçoca, pudeu. Pudeu nada, agora a gente namora, ué. Se ele tem, eu não tenho, nós dois tem que dividir. Renato. Muito viado. Seu irmão veio solteiro hoje? Minha irmã namora o meu amigo Renato. Não, mas ela tá solteira hoje ou ele tá aqui? Tira o zói. Pera aí. É pra tirar o zói? É isso. Basta. Não entendi essa aí. Nunca viado. Nunca viado. Chegou os Hunters e a patotinha dele. Galarico! Ah, galera. Manda ele fazer react dele. Vê se ele for nervoso ou não. Ficou, ficou, ficou. Ih, rapaz. Ó, eu fiz o Muriço Teste. Isso. Você olhou no meu olho como brother. Falou que não ia me reprovar, e me reprovou. E o seu editor, não sei se é o cameraman, se for, já me fala que eu prancho aqui mesmo de porrada. Você me deixou fracão. Eu fui reagir em live e acabaram com a minha vida. Sou o Luqueta, Red Gramado, onde a... Uma tela da represa. Eu quero que o editor do Muca vá tomar no c... Quando o meu editor fez uma coisa, seu chat tinha que te proteger, porque foi um absurdo aquilo. Eu tô do seu lado. O cara, no momento de falar grota, mudou pra represa no meio do vídeo. Isso não se faz, pô. Você sabe que eu não vejo os vídeos quando vai pro ar. O seu trabalho é bom, mas você e seu editor são dois merda. O editor que usou o participante e o dono que não cuida. Ralei nessa p... É a represa. Ah, vai tomar no p... Agora sei. Desanimar de novo, cara. Cê liou! Cê liou! Cê liou! Cê liou! É só bagunça. Dá mão todo mundo. Eu quero ver vocês reatarem a amizade. Eu queria dizer uma coisa. Eles três são amigos de verdade. Se abrigam, foi culpa com o Edu Coff. Edu, vai tomar no c... Você perdoa todo mundo? Perdoa, perdoa. Eu te amo, Edu Coff. Eu te perdoo, cara. A gente era moleque, a gente fazia besteira, não era? Eu joelho pra você, Edu Coff. Eu te perdoo, Edu Coff. Mano, da hora. É verdade que você que apresentou meu canal pro John... É verdade. É verdade. O que que ele falou? Que é a culpa era do Chevy. Verdade. Não, 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 não. O Chevy não. Cê perdoa o Chevy? É complicado. Mas eu perdoo. Você perdoa o Chevy? Perdoa o Chevy, Chevy. Cê é um cara incrível. É nóis. Pô, vai voltar a Breckman House? Vai, vai voltar a Breckman 2. Tem que falar com o John se a Blaze patrocina, né? Posso fazer parte da Breckman 2? Pode, bro. Eu vou ser o capitão da Breckman 2. Renato Garcia, Hunters é o caralho. Aqui é Breck. É que aqui a gente leva o trabalho muito a sério. Eu sei se você leva o seu. É o seguinte, eu não aguento mais entrevistar ninguém, eu quero me divertir. Se é bugia, acabar o vídeo. Em pleno 2022, ano da tecnologia. Conhece o Jack Chan? Você tá em choque. Não usa dublê nas suas filmagens. E você então já não deixou o like? Não comentou? Você é inscrito no canal do Muka? É óbvio que eu sou. Por quê? Que ele é maravilhoso. Não! Sim! Não! Sim! Você é uma pessoa maravilhosa por dentro. Você não tava acabando o vídeo? Tamo junto, heróis! Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo. E olha, não se esqueçam de agora fazer seu cadastro na Blaze e utilizar o meu pão Muka. Todo o valor que você colocar até o limite de mil reais, você vai ganhar em dobro. Aceita Pix, aceita cartão de crédito. Tem vários meios de pagamento, beleza rapaziada? O pão Muka, tamo junto. O pão Muka, tamo junto.